Cláudio eu sou, Cláudio eu vou Eu quero quem trabalha pra cidade com amor Vem Santa Terezinha Cláudio eu sou, Cláudio eu vou Eu quero quem trabalha pra cidade com amor Vem Santa Terezinha Cláudio eu sou, Cláudio eu vou Eu quero quem trabalha pra cidade com amor Vem Santa Terezinha Cláudio eu sou, Cláudio eu vou Eu quero quem trabalha pra cidade com amor Vem Santa Terezinha Vem Santa Terezinha